Fala, galera! Tranquilidade aqui, quem fala é o Pavu, e esta live foi gravada no dia 3 do 2 no meu canal da Twitch. Está tendo várias lives por lá, então me siga por lá também. Trata-se da demo do jogo Ante... ou Ante, como se diz, né? Quando eu resolvi explorar o mapa no modo líquido, do nada tinha me senti nelas precisando de ajuda. Bom, vamos para o vídeo, depois da vinheta, e é claro, seu like. Tô sozinho não, mano. Tá certo. Bom, vou dar uma olhada no mapa aqui, na verdade eu quero explorar esse mapa tudo. É mentira! Conhecer a fase. Eu queria começar pela direita, mas vamos ver para onde se povo vai querer ir. Pela esquerda. Para a direita. Tonei aí para vocês, né? Tem um bagulho aqui que dá para interagir, mano. Parada. Peguei uma parada aqui. Sentinela desbloqueada. Sentinela desbloqueada. Tá certo. Talvez alguma missão, né? SideQuest. Enfim, vamos lá. Sentinela aqui, ó. Para quem não sabe, a gente só pode ficar nessa área aqui, que é a área da demo. Se a gente for um pouco mais longe, no caso saindo do mapa, a gente é teleportado de volta. Vamos salvar as... Eita que... Tá precisando de ajuda. Vamos lá, minha sentinela. Alguém já morreu ali. Ah não, deve ser a sentinela. Deixa eu pegar minha... Toma. Esse sniper aqui é muito sinistro. Toma, foi geral junto. Vou pegar esse life aqui. Cadê? Aqui. Vai subir não. Vou matar ele primeiro. Agora a gente fica na atividade com a pistolinha. Cadê o outro? Vamos exercitar esses caras aqui primeiro. Consertar no caso, né? Ih, o outro ali morreu. Tem que ser rápido. Estranho. Acho que tem que ser rápido. Onde? Onde? De boa. Essa sniper aqui é sinistra. Ih, errei o tiro, mano. Toma. Trocar de arma? Calma aí. Sai, sai, sai. Sai, sai. Recuperar o meu escudo. Guardar o momento. Essa pistolinha negar, eu gostei. Carregar... Sentinela... Morre a toa, mano. Ih, mano. Olha quem tá aqui. O bagulho vai ficar doido. Então, velho. Um a menos. Dois a menos. Agora vai pra cima deles. Você também. Fugiu, fugiu. 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 Toma. Carrega, né? Carrega, né? É, sozinho, mano. Dali que eles vêm, né? Tem mais nenhum não, né? Deixa eu ver. Sentinela morreram? E morreu. Um sobrevivente aqui. Eu tenho que... Eu tenho que ajudar os sentinelas, cara. Mentira! Perdendo o foco. Deixa eu ficar perto dele pra ele não morrer. Tá complicado aqui sozinho, mano. É, tô vendo. Mas eu também tô morrendo aqui, cara. Se eu falar um sentinela, eu acabo morrendo. Deixa eu ver aqui pra pegar um pouco de life. Será que vai dar? Esse é o que é perigoso. Vai, 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 vai. Foi. Caiu de novo sentinela. Caraca, agora são três. Fugiu. Estou sozinho não dá não, essa missão aqui é sinistra. Você precisa chegar no centro. Toma. Tentar 2 de uma vez. Tem 3 aqui mano. 2 foram. Esse aqui também vai. 3. Fugiu. Consegui sozinho mano. Foda foda. Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com os seus amigos que é muito importante pra mim. Dependendo do feedback de vocês é claro que vou trazer a continuação desse vídeo aqui. Então essa é a parada, até a próxima e tamo junto.